Boa noite Chico, tudo bem? Aqui é o Luiz Fernando de Santo André, tudo bem? Oi Luiz. Hoje eu estava vendo um vídeo do Latim Indicap, do teste da picape-estrada, né? E ela tirou uma estrela só em questão de segurança, né? Eu fiquei observando o vídeo, eu também fiquei pensando se isso poderia adaptar em motos, né? Se fosse possível, né? Em questão de rigidez, numa batida, se o quadro quebraria, em questão de frenagem, com ABS, com dois ABS, a lona, motos que tem controle de estabilidade, tração, né? Enfim, para poder fazer, adaptar esse sistema de segurança nos carros para a moto, para poder tirar, para ver qual a moto em questão de segurança é segura ou não, né? E qual o grau que ela está, em uma estrela até cinco estrelas, né? Como no Latim Indicap nos fornece os dados no carro, né? E eu queria também saber a sua opinião, se isso seria possível, né? O que você acha? Um beijo. Luiz, que comentário legal, cara. A gente fala pouco disso aqui no YouTube, né? A gente fala pouco de segurança, a gente fala pouco de exigir mais itens de segurança nas motocicletas. Porque aqui na plataforma, a gente está tão acostumado a falar de coisas fúteis em moto, tipo cores, adesivos, né? Qual a cor do próximo ano? Qual adesivo que vão lançar no próximo ano? Tem canal aqui, que é Puxa Saco de Marca, que fica fazendo vídeo falando da cor. É um vídeo inteiro falando da cor e dos adesivos. E tentando decifrar o enigma do porquê que fizeram alguns adesivos. É sério, gente. Então, a gente acabou se acostumando com essas coisas inúteis. E moto, realmente é difícil a gente ter grandes evoluções de um ano para outro. É realmente difícil, é complicado, porque moto não tem um painel, não tem tantos itens para você trocar e fazer tantas novidades como um carro tem. Um carro, um caminhão, enfim. Moto é aquela coisa simples. É um motor exposto, chassi, um painel pequeno e é isso aí. E aí os comandos e tal. Enfim. Mas sim, tem como a gente aplicar o NCAP, o Light NCAP, para motocicletas. Obviamente que tem. A gente tem até um programa desse para poder avaliar segurança de capacete. Poxa, temos. Por que não vai ter para moto? Então, a gente tem sim como exigir isso. Mas o mercado de motos, Luiz, ainda é muito primitivo no Brasil. No Brasil. É muito primitivo. Por que primitivo? A gente vê a evolução do mercado de carro nos últimos 12 anos. 10 anos. Vou falar 10 anos. Nem 12. Mas se você pegar de 2010 para cá, a evolução foi absurda. Hoje não se vende mais um carro sem ABS. Não se vende mais um carro sem airbag. É inadmissível você aceitar um carro que não tenha pelo menos dois airbags. Ou um carro que não tenha ABS. Mas ainda a gente aceita um carro que só tem dois airbags. A gente ainda aceita um carro que não tem freio a disco nas quatro rodas. A gente ainda aceita um carro que tem uma barra de torção ao invés de suspensão independente. Mas enfim, isso é uma coisa que ainda é muito primitiva no nosso mercado de carros que outros países não aceitam mais. Mas aí, vindo para a moto, a gente ainda está muito... Se você olhar, a maioria dos canais de moto ainda fala de cor, de adesivo. Ainda fala o que a marca quer que se diga para não perder a boquinha lá, o biscoito. E quando você vê canais de carro, tem a biscoitagem. Tem muito canal de biscoitagem. Mas ainda assim, os canais que tem o apoio de marcas, que a marca vai lá... Estou falando de canais sérios de carro, eu acompanho vários. E a maioria dos canais, e olha que são muitos canais, bem diferente de canal de moto. Canal de moto ainda tem poucos canais relevantes aqui no Brasil. A gente podia ter, sei lá, 20 canais de motos relevantes. Não temos. Mas de carro, eu posso te dizer 20 canais aqui. Claro que eu não vou dizer agora, porque não tenho como te dizer aqui agora. Mas eu sei que tem 20 canais relevantes, no mínimo. Relevantes. E todos esses canais, eles têm apoio ou não de montadoras. E as montadoras mandam os carros para eles avaliarem. Eles fazem o review sem biscoito. Sem biscoito. Porque a montadora, ela entende que aqueles caras ali, eles vão fazer um trabalho... É claro que alguns produtores de conteúdo de carro, eles vão fazer críticas mais ásperas. Outros não. Ok. Mas todos que eu vejo, eles são muito criteriosos no quesito segurança. Eles falam quando não tem ABS... Desculpa. Quando não tem airbag. Quando só tem dois... Quando não tem airbag, não. Perdão de novo. Quando só tem dois airbags, eles falam... Poxa, como um carro de mais de cento e não sei quantos mil só tem dois airbags. Exemplo do Duster. Que é um carro que custa mais de cento e vinte mil reais e só tem dois airbags. E um Kwid que custa setenta tem mais de dois airbags. E são essas incongruências. E os canais, todos que eu vi, todos que fizeram o review do Duster, todos falaram sobre isso. Porque o que não falar, perde totalmente a credibilidade. Então, eles entenderam isso. Então, quando a gente fala de carro... E eu preciso contextualizar falando do mercado de carro para o mercado de moto. Eles estão há dez anos na nossa frente, galera. É isso. Mercado de carro está há dez anos. Esqueçam. Ah, porque lá tem quatro rodas e aqui só temos duas. Claro que isso gera muito mais impacto, porque o carro tem muito mais valor agregado. Por ter mais itens, né? E ele, obviamente, é mais caro. Mas moto, dependendo da moto, a manutenção é mais cara que um carro. Dependendo da moto, o valor agregado é maior. Com menos peças. Mas as peças são miniaturizadas. É bem mais caro para se desenvolver. Pensem nisso. Então, é um mercado também que está muito forte no Brasil. Exatamente porque as pessoas estão deixando o carro em casa. O carro está num preço absurdo. Então, talvez esse seja o momento. Esse é o momento agora. Das pessoas migrando para a moto, saindo do carro. Ou deixando o carro em casa para poder, no dia a dia, se deslocar para o trabalho de moto. Existia aí, um pouco antes do C19, de 2020, As montadoras de moto estavam empurrando goela abaixo da gente as scooters. Mas estavam empurrando mesmo. Queriam que todo brasileiro tivesse um scooter. E tome scooter, tome scooter. Só que aí com o C19 freou tudo. Por quê? Parou de vender scooter como estava vendendo antes. Acabou aquela loucura. Deixe seu carro em casa, pegue um scooter. Tinha um empurro, empurro, goela abaixo do scooter. Com o C19, teve o boom das motos convencionais. Para o cara poder trabalhar, fazer entrega, as pessoas ficarem em casa. Enfim, toda aquela loucura que a gente viu. Então, muita entrega, muito entregador. Então, scooter não é para isso. Não é. Tem gente que trabalha, mas não é para isso. Então, retraiu. Então, pode ser que agora, né? Volte a indústria, taca-lhe scooter na goela abaixo. Por quê? Scooter para montadora é muito lucrativo. Porque se o cara tombar com a scooter, não vai trocar. Vai trocar toda a carenagem. A scooter é só carenagem, galera. É muito caro uma josta dessa. É caro para caramba. É lucrativo para montadora. É bom. E também para quem compra. Não estou criticando a scooter. E aí, eu preciso fazer toda essa contextualização, ir lá e voltar para dizer o quê? Nós estamos no mercado, 10 anos atrás do mercado de carros. Principalmente quando a gente fala na avaliação do veículo, como o Latin Cap, e na segurança. É possível? É totalmente possível. Você falou vários itens aí que podem ser revisados, revistos ou vistos, analisados, Luiz. Como ABS, resposta do ABS, qualidade do ABS, qualidade do pneu que vem de série, capacidade de carga entre as marcas, entre os modelos de mesma equivalência. A construção, quando a gente fala de chassi, a construção, motor, durabilidade do motor, eficiência energética. Você ter aquele selinho que tem em todos os carros de eficiência energética. Se é A, B, se é uma porcaria. Olha só como as marcas iam cagar de medo se a moto viesse com aquele selinho ali. Eita! E ainda mais se viesse com o Latin Cap, a Honda ia se lascar. Porque a CG ia ter um péssimo, uma péssima pontuação no Latin Cap. E só ia mostrar que nem todo produto que é o mais vendido é o melhor. Porque o brasileiro, ele acha, acha mesmo, que só porque é mais vendido é o melhor. Porque tem várias pessoas, a Honda é Honda, por que é a mais vendida? Quando eu faço uma crítica, um vídeo em crítica à Honda, que são vários, aí vem sempre um jumento pra dizer assim, ah, e por que é a moto mais vendida no Brasil? Porque o Brasil é composto por jumentos que compram essa bosta. E continuam acreditando, a manada vai junto. Ah, porque é a mais vendida, vamos comprar, porque é a mais vendida. Ou, que aí eu digo sempre, tem um rondeiro, tem dois tipos de rondeiro. É o jumento, que nasceu achando que Honda é Honda, e moto é investimento, e não passivo. E o outro que não tem opção. Esse aí não é, com certeza, um jumento. Ele não tem opção. Ele só pode comprar Honda, porque só tem Honda na região dele. Então, a prova maior de que nem sempre o veículo mais vendido é o melhor, é essa do Latin Cap agora, com essa Fiat Nova, a Strada, que ganhou uma estrela. Ou seja, bateu, morreu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora, e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto